Fala aí galerinha do YouTube, estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês É um tutorial de como instalar GTA San Andreas, né? Porque tem muita gente que gosta de GTA San Andreas e não sabe instalar Eu vou estar trazendo um tutorial para vocês aí de como instalar GTA San Andreas Ó, o GTA não é meu, é do Kaique Gamer, né? De outro canal aí, né? Ó, tipo, vocês vão ter que precisar ter um Mega para baixar Um seriador de arquivos, né? Explorador Eu estou aqui com o X-Files Explorer Eu estou aqui com o X-Files Explorer, né? Para falar aí, ó Tipo, vocês vão baixar lá no canal dele, vou deixar o link aí na descrição Vocês vão ir lá, aí depois que vocês abaixaram, vocês vão entrar aqui em... Não, o meu eu movi para download Vocês vão entrar em download Aí aqui, ó, vai ter... Deixa eu pegar aqui, ó, e mover para... Já pegou a PK, eu vou dar um mover para... Mega, colocar aqui na pasta Mega Vou entrar aqui em Mega, né? Aí não, deixa eu mover para Mega Downloads, né? Vou mover para Mega, Mega Downloads Deixa aqui mesmo Deixa aqui mesmo, gente Aí, tipo, pronto, vocês abaixaram lá É 450 MB e pouquinho aí Vocês vão entrar aqui no seu com.rockstar Vocês entram assim, ó, e dá um X-Files Explorer E pega essa pasta aqui e dá um Extrair Dá um OK Aí você vai esperar Extrair aí, gente Esperar Extrair Extrair aí Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Aí vocês vão pegar e vão mover essa pasta aqui, ó Mover para Aí vocês vão vir em Android Data E vão colar aqui, ó Eu não vou colar porque eu já tenho aqui, né Vocês vão colar aqui em Data Vão dar o OK Aí eu não vou colar, né Porque eu já tenho Eu vou dar umas, é Saltar aqui, né Aí vocês vão colar lá E depois vocês vão vir E vão instalar o APK, né Eu não vou instalar porque eu já tenho Vocês vão instalar o APK O tutorial foi esse aí, valeu Deixe seu like Se inscreva no canal Tamo junto aí, galera Tô aqui com meu primo Ele vai mandar um salve aí Salve, galera Tamo junto Falou